Com a chegada da maternidade, muitas mulheres precisam empreender para conseguir conciliar o trabalho e as demandas do novo integrante da família. O horário mais flexível e uma agenda ditada pela própria mulher são os fatores que mais atraem para a vida de empreendedora. Foi assim que aconteceu com a Gisele Berlanda Vieira. Em 2017, após o nascimento de sua primeira filha, Gisele foi presenteada com um tapete frufru. A beleza da peça artesanal chamou tanta atenção que Gisele viu no presente recebido a oportunidade de ganhar dinheiro e ainda assim estar em casa e cuidar de sua bebê. Eu comecei em 2017, né? Eu estava em casa, parada, tinha minha bebê, né? E aí a minha mãe tinha me dado um jogo desses tapetes, né? E eu fiquei encantada, né? Eu falei, olha, eu posso trabalhar em casa e ao mesmo tempo cuidar da minha filha, né? E aí comecei a pesquisar sobre esses tapetes, né? Comecei a assistir vídeos e eu falei, ah, eu acho que eu vou gostar de trabalhar com isso. E corri atrás de comprar as coisas, né? Nunca tinha costurado, nunca tinha sentado na frente de uma máquina e comecei a assistir vídeo. Aí uma amiga minha de Juária me ajudava muito, perguntava para ela as dúvidas, né? E ela foi me ajudando e nisso eu fui aperfeiçoando, né? E pretendo melhorar cada vez mais. O que nem mesmo a Gisele sabe é que esse trabalho, que hoje é sua fonte de renda e de outras cinco colaboradoras de seu ateliê, surgiu em Periquito, um município no interior de Minas Gerais, entre Itapatinga e Governador Valadares, cuja tapeçaria é um forte potencial. A BR-381 foi a grande vitrine responsável por levar esse artesanato país afora. E Gisele, claro, agradece por isso e explica que o sucesso das peças é tamanho, que nem mesmo a pandemia prejudicou a produção. No início da pandemia até que não, fez até aumentar as vendas, as encomendas, né? No comecinho do ano passado, agora já no começo desse ano que deu uma queda nas vendas, né? Mas graças a Deus já, assim, tá voltando a aumentar de novo as vendas, as encomendas, né? Tá bom. E como uma mãe orgulhosa de seus filhos, a Gisele destaca que as vantagens das peças produzidas em seu ateliê vão muito além da estética. Então, esse tapete nosso aqui, eles é prático pra lavar, né? Pra secar também, você pode bater na máquina. A gente trabalha com duas bases, a gente tem a base no jeans e a base no corano. O corano é um antiderrapante, os dois pode ser lavável a máquina, né? E a gente também dá garantia de seis meses, caso aconteça alguma descostura, algum probleminha, traz aqui que a gente conserta, né? E tem essa vantagem aí de bater na máquina e secar rápido, já pode colocar de novo, né? E pra quem gosta de um item personalizado, vocês fazem também? Isso, fazemos. O jeito que a pessoa precisar, se quiser com escrita, quiser liso, geométrico, né? Com outros desenhos, outras cores, a gente faz o que a cliente pedir, né? Maior ou menor também, a gente faz. Então, pra aquele pessoal que já tá acompanhando aqui nas imagens um pouquinho do seu trabalho, Qual que é, mais ou menos, o custo de um tapete desse? Então, o mínimo tá saindo em média de 60 reais. E o máximo, assim, um jogo de cozinha, né? É de 230. Aí tem os de sala também, os de sala vai conforme o tamanho, né? Aí varia de 400, 450, até pra mais, dependendo do tamanho e o desenho que a gente faz também, né? Pra quem quiser fazer encomenda, como que pode estar entrando em contato com você? Pode entrar pelo meu Face, tem o Instagram também, que é ateliê da Gi, minha página. O Face também, desculpa, o Instagram, ateliê da Gi, o Face também, ateliê da Gi. E pelo WhatsApp, que é 984-32-3582. Aí eu convido o pessoal aqui de querência, eu sei que muita gente não conhece o nosso trabalho, Pra vir aqui, conhecer, vem pessoalmente, sem compromisso, só pra ver de perto, né? Nosso trabalho aqui, conhecer. Então, explica o endereço. O endereço é aqui no Parque Imperial, na Rua 2, em frente ao meio da Gás, o número é 1250, ateliê da Gi.